Olá pessoal, meu nome é Rovana, eu faço parte do time do suporte da Tiny e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta super importante. Como você faz para manter os seus preços atualizados nos seus canais de venda? Bom, através do módulo que eu vou mostrar para vocês hoje, você vai conseguir fazer algumas configurações que vão te ajudar bastante nesse processo. Vamos lá? Para fazer essa configuração, vamos acessar menu, configurações, aba e-commerce, integrações, clique na integração desejada, aqui vamos clicar na opção de gestão de preços. Agora a gente vai clicar na opção conforme regras de preço. Nessa primeira opção que aparece aqui, o percentual aplicado aos anúncios, você vai informar qual a comissão do seu marketplace. Em nosso exemplo, vamos colocar o valor de 16%. Logo abaixo, nessa opção de adicional de frete, você terá as regras diferenciadas de preço e peso. Então, você pode clicar nessa opção aqui. Veja que aqui aparecem algumas opções. A forma de aplicação pode ser por valor fixo ou por faixa de peso. A primeira regra que a gente vai criar, a gente vai estipular um valor fixo. Aqui então, para anúncios, com preço de até 68,80, o meu adicional de frete, ele será de 5 reais. Essa é a primeira regra que eu vou criar. Vou salvá-la aqui. Veja que ela já aparece na listagem. Essa é a minha primeira regra. A segunda regra que eu vou criar vai ser referente ao peso. Vou clicar aqui novamente e agora eu vou selecionar essa opção aqui, por faixa de peso. Aqui, em regra do preço, você consegue definir um limite de preço máximo ao habilitar essa opção aqui. Aqui então, você consegue dizer que, para anúncios com até determinado valor, eu vou ter algumas regras de peso. No nosso exemplo, a gente vai informar aqui o valor de 90 reais. Então, para anúncios com preço até 90 reais, eu consigo estipular uma regra de peso. Vou adicionar aqui. Então, peso de até de 0 a 4,999. Eu quero que o meu adicional de frete seja de 10 reais. Vou adicionar mais uma regra. Aqui eu vou colocar, então, 5, 0,5 até 1. O meu adicional de frete vai ser de 12 reais. Pronto. Então, aqui é a minha segunda regra. Eu tô dizendo aqui que, para anúncios com preço de até 90 reais, dependendo a faixa de peso, o meu adicional de frete vai variar. Vou salvar a segunda regra. Agora, eu vou adicionar mais uma regra. Vou selecionar novamente por faixa de peso. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais o valor e vou estipular mais alguns valores de peso aqui. Então, eu vou colocar aqui, pode ser 0 até 1. Vou colocar um adicional de frete de 20. E aqui eu vou criar mais uma. Vou colocar maior aqui. De 2 até 5. Aqui o meu adicional de frete vai ser 30 reais. Veja que agora eu já tenho 3 regras criadas. Por fim, eu vou criar mais uma regra, mas agora só de peso. Então, aqui eu vou definir por faixa de peso. Eu não vou selecionar o limite. Então, aqui o Tiny já aparece um aviso, onde as regras de peso abaixo serão aplicadas independentemente do preço dos produtos. Então, aqui eu crio a minha regra só por peso. Então, eu quero que produtos de 10 a 20 quilos tenha um valor de frete de 35 reais. Vou salvar. Prontinho. Aqui eu tenho 4 regras criadas. Lembrando que nessas regras de peso que a gente informa aqui, você consegue colocar até 30 opções. Essa informação que aparece aqui, valor máximo que pode ser informado para o frete no valor de 215,51, ela é utilizada para indicar que este é o valor máximo que você pode informar para o frete. Isso é para evitar que ultrapasse a regra estipulada aqui. Isto é, o valor do produto mais o adicional mais o frete não pode ultrapassar essa regra que você criou aqui. Bom, ainda sobre isso, é importante a gente verificar essa informação aqui. Para a gente identificar em qual regras de frete o produto será enquadrado, a gente utiliza o peso cubado. O que é o peso cubado? O peso cubado nada mais é do que a multiplicação entre a altura, a largura e o comprimento que se encontram lá no cadastro do produto aqui no Tiny, dividido por 6 mil. O 6 mil é o fator de cubagem padrão. Esse resultado vai ser o teu peso cubado. E o peso cubado, se ele for menor ou igual a 5, o peso bruto é o que vai ser considerado nessa regra. Se ele for maior do que 5, o peso considerado, ele será o maior peso entre os dois, que é o peso cubado, que é esse valor que a gente calculou agora, e o peso bruto. Bom, pessoal, nessa listagem das regras que a gente criou, você consegue cadastrar até 10 regras diferentes. Lembrando que o Tiny sempre vai pegar essas regras por ordem, e apenas uma delas vai ser considerada. Agora, caso você criou aquela condição que o produto se enquadra na condição de preço fixo, o Tiny vai considerar essa regra, e ele vai desconsiderar as regras por peso que você cadastrar. Bom, agora vamos escolher qual a fórmula que será utilizada para aplicar os valores adicionais. Você vai ter duas opções. A primeira é a base simples. Se você selecionar essa opção, o preço final do seu anúncio, ele será formado pelo preço do produto mais o valor do frete, conforme a seguinte fórmula. Agora, se você prefere a base por dentro, ela inclui o percentual de acréscimo ou desconto na base de cálculo do anúncio. Desta forma, os valores adicionais aplicados serão maiores que na base simples. Veja como é a fórmula que é utilizada caso use essa opção. Então, a base por dentro, ela considera o preço do produto mais o valor do frete, dividido por 100, menos o percentual de acréscimo ou desconto, dividido por 100. Essa opção geralmente é utilizada quando você deseja que o valor líquido da venda, descontando a comissão do e-commerce, seja igual ao preço de venda do produto. Com as regras criadas, agora a gente vai salvar. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como atualizar o preço do produto lá no nosso canal de venda. Isso considerando as regras que a gente acabou de cadastrar. Vamos lá! Vamos acessar menu, cadastros, produtos, clique em mais ações, gerenciar preço dos anúncios. Aqui eu vou selecionar o e-commerce que eu quero atualizar o preço. Agora você pode selecionar todos os produtos da lista, vir em mais ações, alterar a forma de cálculo do preço. E aqui você vai selecionar a opção regras do e-commerce. Confirme. Prontinho! Agora a gente vai ver um anúncio apenas como é que ficou a configuração dele. Então vamos clicar aqui. Olha só, então para esse produto, considerando as regras do e-commerce que a gente acabou de cadastrar, nós vamos ter a seguinte informação. O valor de frete adicional de R$30, ele pegou a regra de peso, nesse caso. O percentual adicional, que é a comissão do meu marketplace, que gerou o preço final do meu anúncio. Então esse vai ser o preço que vai ser anunciado no meu canal de venda. Se a gente clicar nessa informação, a gente consegue ver como foi a formação desse preço. Ele pegou, então, o preço lá do cadastro do produto, mais o valor do frete adicional, mais o valor da comissão, que também a gente configurou antes. Então esse vai ser o valor que eu vou enviar para o meu canal de venda. Prontinho, preço atualizado. Bom pessoal, com essa função, você consegue cadastrar novos anúncios sem se preocupar com o preço deles. Justamente porque o Tiny vai considerar essas regras que a gente acabou de cadastrar. Isso quando você for enviar esses anúncios para o seu canal de venda. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você ficou com qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Um abraço e até a próxima!